E aí pessoal, beleza? Olha, essa dica aqui é para quem está utilizando o aplicativo Orux Maps no Android. Bom, primeiramente você vai precisar do Google Watch, vai precisar criar a tua rota e criar os teus waypoints, os pontos de interesse. Você vai salvar a rota em KMZ e os waypoints em KMZ. Dois arquivos separados e vai colocar dentro de uma pasta do Orux Maps no seu aparelho celular. E você também vai utilizar o Mobile Atlas. Eu vou colocar para vocês aí um tutorial também de como utilizar o Mobile Atlas para poder gerar as imagens do Google Watch e usar no Orux Maps, porque o Orux Maps não traz as imagens do Google Watch, tá? Assim como você está acostumado a ver no Google Watch. Ele traz um mapa lá genérico. Então, recapitulando. Colocou as rotas e os waypoints da pasta do Orux Maps, vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. O Orux Maps. Track Logs, você vai colocar aqui a rota que você criou no Google Watch. E Overlay, você vai colocar os seus waypoints, os seus pontos de interesse. Ok? Beleza. Então, você vai lá para o Mobile Atlas Creator, cuja o vídeo tutorial eu vou colocar aí, onde você pode baixar os arquivos também, como utilizar. Você vai gerar essas imagens e colocar dentro daquela pasta, dentro do seu smartphone, do Orux Maps, dentro da pasta Map Files. Ela fica aqui, Map Files. Então, vamos mostrar aqui no Orux Maps como que vai ficar. Essa aqui já é a minha rota e meus waypoints carregados, como você pode ver aqui no Google. Tá? E agora eu vou carregar o mapa através do Orux Maps, que eu gerei através do Mobile Atlas Creator. Offline, chamei de mapa. E tá lá. Carregado. Carregadas as imagens do Google Watch. Geradas através do Mobile Atlas Creator. Então, essa é a dica básica e rápida aí. E todo o tutorial de como você utilizar o Mobile Atlas Creator e conseguir as ferramentas, você vai também achar na descrição. Qualquer dúvida aí, pode perguntar, deixando nos comentários abaixo. Se gostou, dá a sua curtida. Falou, um abraço.